Nós aqui sempre tivemos fábrica própria, temos inclusivamente alguns bolos que já com 50 anos de existência que foram criados aqui, é o caso dos cartuchos, foi um doce que é muito conhecido aqui em Aveiro, foi criado aqui na pasteleira de Oramos e continua a ser um bolo de referência da nossa pasteleira. Não se sabe ao certo, ou seja, há um senhor que foi pasteleiro aqui nessa época e foram vários pasteleiros a criar isso. Foi um doce que as pessoas aderiram, de tal forma que foi patenteado. Portanto, antes do 25 de Abril, nenhuma pastoreia podia fazer cartuchos aqui em Aveiro ou que não fosse objeto de uma sanção de justiça. É uma massa de pão de ló que é envolvida em chocolate. Portanto, é o pão de ló, amassado, depois leva chocolate e pó, essencialmente a massa é essa. Depois, por dentro, leva mais um pedacinho de pão de ló, um quadradinho de pão de ló com ovos molos e chantilly. Portanto, o essencial é isso. Se não há cartuchos porque eram os cartuchos, não sei se conhece, talvez não se decora, não sei desde a época. As sacas, os sacos em que se punham os produtos, eram os cartuchos. Se não há alguns cartuchos. Eram aquelas que eram de papel cinzento, cujo eram, quando não havia cola, eram colados com barro. E assim faziam-se as embalagens para levar. E era um cartucho assim. E ele era parecido com aquilo para o nome que me deram-se de cartucho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.